Galerinha do YouTube CP aqui na área trazendo mais um vídeo para vocês Beleza, então vamos começar o nosso curso de plataformas aéreas Primeira regra, galera, é o seguinte, você quer colocar uma coisa no ar Então, como é que funciona? Você tem que colocar no chão e subir até a altura que você quer Por exemplo, eu trabalho muito com esse container aqui Você coloca ele no chão, beleza? Você vem, coloca o outro container no chão, tem que colocar porque se você não colocar no chão Você vai chegar aqui e vai desabilitar o outro container, né? Quer ver um exemplo? Eu coloquei esse aqui, aí eu peguei o outro aqui e vim para cá para cima O que acontece? Eu removo ele Isso é muito importante, galera Às vezes você está lá em cima e erra isso se você não fizer Então, como é que eu faço? Eu coloco no chão Sempre coloca no chão, galera Aperto o X, no caso eu estou jogando PS4, né? Se for no Xbox One, eu acho que é o A, né? Então, você aperta o X, tira o X novamente e aí você remove Quando você remover, olha a diferença que dá Você vai ver que ele vai subir e vai colocar em cima, tá vendo? Beleza? Ok? Beleza! Faz isso novamente e vai subindo Beleza! Chegou no terceiro nível, o que eu faço? Eu deixo sempre três níveis, por quê, galera? Vocês estão vendo que já ficou torto, né? Eu estou fazendo rapidamente aqui, mas vocês podem fazer bem certinho isso aqui, tá galera? Chegou aqui no terceiro nível, o que você faz? Você pode vir aqui nesse de baixo Aí, ó, tira o de baixo Tira esse aqui Aí você vai E coloca no chão, né? E vai subindo, galera Eu vou dar o zoom aqui pra vocês verem E vai subindo o tanto que vocês querem Vocês podem fazer isso com o container Na verdade, vocês podem fazer isso com qualquer objeto Aí ficou mais fácil Olha o que que eu faço Eu venho, tiro o terceiro aqui de baixo E vou subindo Vou subindo Como não se houvesse amanhã, galera Ó, vai subindo Tá? Eu já fiz errado Porque eu tinha que pegar o de baixo Por que que eu deixo o três? Porque se caso der errado, galera Eu sempre tenho um pra voltar o trabalho, né? Se eu perco aqui, já era, né? Beleza? Aqui, ó, voltou Coloca aqui Tira o de baixo E vai subindo Beleza? Chegou na altura que eu quero O que que eu faço? Ah, tá Eu quero colocar uma rampa aqui Sem problema Eu Coloco no chão Sempre coloca no chão Tira Vem Posiciona ela aqui, ó Tá? Dá uma giradinha pra ficar legal Beleza Tá aí a sua rampa em cima Ah, eu... Ok, tira isso aqui também Tá? Sempre coloca no chão Tá vendo? E... Vamos subir Beleza Agora eu vou usar uma outra regrinha, galera Aqui eu usei uma plataforma pra me colocar os itens Mas eu posso usar um outro método Que é o seguinte Tá vendo esse container aqui, ó? Por isso que normalmente eles usam esse container Tá? Eu vou Tá ajustando ele aqui Isso Fica retinho E vou tentar colocar ele aqui em cima Então vocês vão fazer O seguinte método Você vai apertar Para a esquerda na cruzinha E apertar X Rapidamente, ó Se não der aqui Você vai achando o ponto onde ele dá Tá vendo? Aí, ó O container ficou Bom Aí você pega O que eu faço? Eu quero continuar pra cá Como é que eu vou fazer? Seguinte, galera Fácil demais O mesmo esquema Você vai colocar O seu objeto aqui dentro Tá vendo que ele tá lá dentro? Até Beleza Colocou Coloca o item no chão Não esquece não, galera Senão dá pau Beleza Pode tirar esse item aqui, ó Coloca no chão E tira Beleza Vem aqui, ó E acha uma posição Onde ele fica roxo Lá, ó E vai caçando aqui Até o máximo que você puder ir Beleza Colocou Vem Pra esquerda e X novamente, ó Ai, que tão toquinho torto, né? Mas aí vocês vão ajeitando Até ficar legal Tão ajeitando aqui, ó Até ele encaixar Pronto Aí, galera Tá vendo? E assim, sucessivamente Vocês vão colocando os itens Em cima É assim que coloca os itens em cima Tá, galera? Agora eu vou ensinar pra vocês Como é que faz A rampa Os itens em cima Eu já coloquei, né? Beleza Só mais uma coisa Que eu queria falar Sobre os itens em cima Exemplo Você quer colocar aqui, ó Quer ver? Vou supor Você quer colocar Uma rampa aqui em cima O que que eu faço? Coloca no chão Tira de novo Vem aqui em cima Acha uma posição legal Essa rampa aqui É muito grande, né? Vocês tão percebendo Que ela é grande Então, o que que vocês fazem? Vocês pegam esse objeto aqui E vai apertando pra esquerda Até ele entrar Aí tem que achar Aí tem que achar Uma posição aqui, ó Que ele fica legal Pronto Sua rampa tá aí Colocada E é assim que você vai montando as coisas Tá? Por exemplo Você quer deixar só a rampa O que que você faz? Você tira o objeto de baixo, ó Pronto A rampa ficou lá em cima Tá? Agora a gente vai aprender A fazer a mega rampa, galera É a mesma coisa que faz no Playstation 3 Ou Xbox 360 Vamos lá Vou pegar uma rampa grande aqui Que é melhor de trabalhar com ela, né? Aí você coloca Vou aproximar aqui pra vocês verem melhor Tá? Tá Vocês colocam A rampa Beleza Aí vocês vão aqui, ó E coloca o carrinho Tranquilo Aí você pode colocar É bom colocar com a As costas dele assim, ó Tá vendo? Tenta colocar o mais justo possível Beleza? Você vem Deixa sempre um de reserva aqui, ó Porque você pode precisar, né? Então tá Aí você vai E coloca o outro aqui, ó Mais justo possível Beleza Vai encontrar Beleza? Você vai Colocou aqui os containers O que que você faz? Você vem aqui E acha a rampa, ó Isso Você vem Coloca no chão Sempre no chão Não esquece Vem Coloca aqui em cima, ó E vai ajustando ela Até ela ficar Bem legalzinha aqui Assim, ó Bonitinha Aqui a minha vai ficar feia Porque os containers Ficam um pouquinho tortos Deixa eu dar uma girada aqui Pra me visualizar melhor Pronto Coloca aqui a rampa Ela não ficou legal Tá vendo? Ficou um espaço aqui Isso aqui tem que ficar Sem esse espaço Aí você vem Deixa essa rampinha aqui Pega o seu carrinho E vai colocando Mais carrinho aqui em cima Ó, galera, ó Quanto mais certo Você faz ele Mais a rampa Vai ficar Certinha, né? Eu tô fazendo rápido aqui Mas o ideal é você Gastar tempo Por isso que eu falei Você tem que fazer um pedaço Hoje, outra manhã Sempre põe no chão Tá? E ajusta aqui Pra ficar legal Então, a ferramenta de edição Parece que continua a mesma Tá? Então, aqui tá a sua rampa E você vai fazendo isso aqui Até o tamanho que você quiser Tá? Depois, você só vem E tira os objetos Daqui, ó Tá? Vem cá Tira os objetos Tira tudo Tá? Tira tudo Com cuidado Pra não tirar a rampa Se tirar a rampa Tem que voltar tudo de novo Né, galera? Tá Beleza Beleza Ok E vai tirando as rampas Aqui, ó Tá? Aí tá a sua rampinha Show de bola Tá? Vocês viram que ela tá torta Porque os containers Ficou torto E a primeira minha Aqui também tá torta Tá vendo? Se eu quisesse Que ela ficasse mais certa Dá pra fazer Tá? Essa aqui É a maneira Número 1 Agora tem a maneira Número 2 Vocês lembram que eu ensinei Três coisas pra vocês Colocar As coisas no alto Já ensinei aqui Pra vocês Como é que faz isso Tá aqui A rampa Aqui em cima Né? Colocar A mega rampa Número 1 Aqui, ó Que é assim E você faz O tamanho que você quiser Agora vem O método Mais sofisticado Galera É Essa que eu aprendi Com o americano Então vamos lá Como que é a regra Do americano? Simples demais Você vai vir aqui, ó Basicamente Pegar aquele Esse item aqui O item no chão Beleza E Coloca o outro Em cima Tá? Dá um zoomzinho Pra não ficar muito apertado Você gira aqui também Se você quiser ver Se tá em cima Correto Certinho Lembra que Quanto mais certo Mais O negócio vai ficar Bonitinho Parece que tá certo Vamos dar uma girada aqui Pra gente dar um aviso Desse lado É Tá certinho Né galera? Beleza E agora? E agora Você vai fazer O seguinte Você Rampa É a rampa Pequena Galera Eu pus errado Então vamos lá Aí vocês colocam A rampa Pequena Aqui, ó Sempre coloca no chão E coloca aqui em cima Normal Curso básico Que a gente aprendeu Coloca numa posição legal Ficou justinho E vem E pega O objeto de construção Da gente E vem em cima Aqui, ó E acha uma posição legal Bota aqui Quanto mais você põe pra cima O ângulo fica mais Agudo, né? Então vamos colocar aqui, ó Beleza? Colocou Você tira Só pra ver se ficou certinho Agora você vai fazer O esquema Da regra de populado E o X Aí vai aparecer um container Aqui, ó Vamos lá, então Aí, ó O container Tá bonitinho aqui Você dá uma olhadinha Se ele tá justo Ok E aí você vai continuar Com a mesma regra Coloca aqui O objeto Aqui dentro Ele não pode subir Assim, igual vocês estão vendo, né? Ele tem que ficar Dentro do Do container Mais ou menos No meio, né? O máximo que vocês conseguir Colocar Para dentro Melhor E aqui, ó E vai achando Uma posição Coloca o objeto Lá dentro Só pra ver Se tá funcionando Beleza Aí você acha Uma posição legal E pro lado E X Pra direita e X Você vê que não tá dando certo Tenta mudar Tenta mudar A posição aqui E continua Direito e X Aê galera Volta 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 Coloca o objeto No chão Tira Mesma coisa Tá? Eu vou dar uma pausada Aqui no vídeo E quando eu chegar Mais na frente Eu volto Beleza? Que vocês estão vendo Que o container Já tá entrando Dentro da terra Aqui tem duas possibilidades Galera Aí é de acordo Com critério Seus Vocês podem colocar Mais container Aqui até ele entrar Totalmente Né? Na terra Ou vocês podem Fazer o seguinte Isso aí Até ficar Legal Bem juntinho Mesmo Pronto Aí Tá sua rampa Aí Tá vendo? Vamos dar uma visual Nela aí Pra gente ver Beleza? E vocês estão vendo Ali ó No lado direito Tem Memória do modelo Objetos dinâmicos E acessórios Tá vendo Que eu tô em 24 Tá? Então você só tem 100 Eu não sei porque Que ela limita Né? Você só tem 100 objetos Pra colocar Eu já coloquei 24 Então você vai dosando Aí É Os objetos Que você coloca Pra não ficar Muitos objetos E também Não ficar Muito feia Vou mostrar outra coisa Também que dá pra fazer É o seguinte Com o mesmo esquema Que nós estamos fazendo Container Você pode virar A rampa Porque as vezes Você quer virar A rampa Tá? E não sabe Como é que faz Então olha só É É o mesmo processo Só que você vai virar Tá vendo? Você vira o objeto Põe no chão Sobe um pouquinho A câmera aqui Pra gente ver Coloca ele aqui dentro Ó É a posição ideal Aí ó Tá vendo? Aí você fez a curva E assim Você vai fazendo É A sua pista aí Como você Desejar Por favor Se inscreva no canal É Pra quem não me conhece Eu tinha um canal No YouTube E o YouTube Fez uma sacanagem comigo Eu perdi mais de mil inscritos Perdi mais de 20 mil visualizações Eu não faço vídeo Pra ganhar dinheiro Eu faço vídeo Porque eu gosto Se algum dia eu ganhar Beleza Se não Nós estamos aí na área Beleza? Por favor Se inscreva no canal aí Dê o seu like Pra ajudar na divulgação do vídeo